A noite do rio passa por aqui Ahá, chegou a hora da vingança O pessoal dos bastidores do programa sufoca nossos apresentadores E a gente não tem pena nenhuma E não é que eles levaram na boa Então roda aí, ô, um gordinho, mostra tudo pra gente Tudo é, na TV, vem ver Peraí, de novo, de novo, agora é só baler Queridos telespectadores E se você quer sugerir uma festa legal, um show maneiro Qualquer outro tipo de... Não sei mais o que falar E aí, Augusto, explica pra gente como é que é essa parada, irmão É isso aí, super boa tarde, votei Na piscina do Bangu Atlético todo O que que é a maior fã do formense social? O site já tirou foto com todo mundo, o cara te autografou, como é que é isso? Ele me autografou nas minhas mamas Cara, me mostra quem foi esse indecente que fez isso com você Fussocador Fussocador E hoje eu estou aqui na People, na África Olha aí, tem um vampiro, até um vampiro, vários famosos vieram conferir hoje aqui O mensagem social, se não demorri, olha O Zoé na TV tá aqui na The Week, pra variar, me dei bem, tá aqui, como é seu nome maravilhoso? Fussocador Não é isso? Lê pétitia Lê pétitia Vamo nós Lê pétit Lê pétit Lê pétitia Feistaço, um super convidado da... Fussocador Fuzu é na TV, tá aqui numa festa muito animada Festa, acorda, bom, encontrei a Fabiane Tudo bem, Fabiane? Beleza, tranquilo Fuzu é na TV Na TV Vem ver Sou tu Não entendeu nada lá, cara A noite do Rio passa por aqui A noite do Rio passa por aqui